Então tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos conversar e espero que o debate seja acalorado, mas civilizado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, a convite do professor Raulinho, especialmente por um convite vindo do PET, Direito da UF, que acabou de ser formado. Eu, enquanto instrutor do PET, tenho um especial carinho pelo trabalho que o professor Raulinho está fazendo. Acho que não deve ter sido uma coisa simples fundar um PET do início, porque tocar um PET já andando também não é uma coisa fácil. Então, compartilho aí da batalha que imagino que tenha sido vivida pelo professor Raulinho e pelos bolsistas do grupo que já estão aí na batalha também. Então, com muito carinho que a gente fala e trabalha aí com vocês. Me foi pedido para falar de um tema bastante particular, que é o caso das manifestações que têm ocorrido nos últimos meses, podemos dizer com mais frequência, mas que são fruto de algo já um pouco mais antigo. Então, a gente tem aí uma série de situações que vêm acontecendo no Brasil desde 2013, podemos dizer assim, que têm levado aí a essa discussão acerca do direito de manifestação. E é um pouquinho disso que a gente vai falar, com um olhar particular da história do direito, que é a minha área de pesquisa. Eu vou começar falando de alguns aspectos que eu já trabalhei em momentos anteriores, para depois a gente construir um terreno bem forte e bem claro no que a gente pode discutir acerca do que está acontecendo agora. Partindo um pouquinho de uma discussão da história do direito, também da teoria constitucional e também necessariamente do direito penal. Então, é esse o caminho que a gente vai estar fazendo. Então, para facilitar um pouquinho, eu vou jogar a minha tela para vocês. Muito bem, eu acho que agora vocês já têm a minha tela. A partir de agora, eu vou deixar aqui os slides se ponderando, que está aparecendo por enquanto no meu computador, e daí a gente vai poder trabalhar um pouquinho melhor isso. Muito bem. Aqui. Vamos lá. Muito bem. O título, como já foi falado, é esse, Manifestações Antidemocráticas e Leis de Segurança Nacional. Então, a gente vai estar discutindo um pouquinho essas questões. Essa foto aqui é de uma das últimas manifestações, uma manifestação que coincidiu com a data de comemoração do Dia do Exército, aquela talvez que tenha sido a maior, uma das mais fortes dos últimos tempos. A gente vai seguir um itinerário, como eu falei, para a gente tentar conversar e falar um pouquinho. aí a gente vai tentar trabalhar um pouquinho algumas questões. Primeira coisa, tentar conversar que... Segurança Nacional e Aravaga, a gente vai ver que esse tema surge num momento mais antigo, ou seja, não é um termo novo do direito brasileiro, acho que talvez seja a primeira questão a gente ver. Depois, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a doutrina de segurança nacional e como ela ganha corpo durante a ditadura militar brasileira. Isso tem um significado importante, tendo em vista que a lei atual que nós temos de segurança nacional, ela surge ainda dentro do contexto da ditadura em 1983. Então, ao menos em termos de léxico, guarda alguma ligação. Mas a gente vai ver que essa atual lei, ela já está num contexto de transição democrática. Então, é esse um pouco o ponto. E daí a gente vai dar uma olhada aqui, desde esse momento de transição democrática até os dias atuais, há uma série de tentativas de reforma a essa lei de 1983, que é a lei que a gente vai acabar discutindo um pouquinho mais hoje. E, no meio desse caminho, surge uma outra coisa que não é importante esquecer, que é a lei antiterrorismo de 1916. E a gente vai rapidamente olhar qual é a relação dessa lei antiterrorismo e a lei de segurança nacional. Se elas são ou não são a mesma coisa e como elas podem ou não podem conviver no ordenamento político brasileiro. Para daí, sim, a gente chegar na parte em que nós vamos discutir os casos mais recentes que têm sido aventados pela imprensa como possíveis condutos que atentem contra a segurança nacional. As ilustrações são mesmo um pouco provocativas, porque fui tentar buscar um pouquinho do que aparecia quando a gente buscava imagens sobre a lei de segurança nacional. Então, um simples colocar lei de segurança nacional no Google Imagens, aparecem coisas muito distintas entre si. algumas coisas muito recentes e algumas coisas, como essa primeira imagem que a gente vê aqui, bastante antigas. Então, isso é bastante interessante porque nós vamos acabar vendo aí alguns episódios bastante importantes da nossa história nacional recente. Bem, passando para o primeiro ponto, esses primeiros pontos, até chegar nos casos de hoje, eu vou passar de modo mais rápido e daí se tiver alguma pergunta de aprofundamento, alguma dúvida específica, a gente pode conversar depois no debate, porque daí não é o discurso principal, então a ideia não é tanto me alongar aqui. Até porque agora eu também não consigo enxergar o chat com a tela de apresentação cheia. Por que segurança nacional, entre aspas, quando a gente fala de era varda? Segurança nacional, entre aspas, porque ainda que você tivesse leis, como essas aqui listadas, de 1935, 1938, 1942, que tratassem de crimes contra o Estado, de crimes contra a ordem política, ou crimes contra a ordem social, essas leis, ao contrário da lei atual, não se chamavam lei de segurança nacional. Geralmente eram crimes contra a ordem política e social. Essas legislações no Brasil surgem durante a era varda, especialmente num contexto em que regimes autoritários na Europa ganharam força. O fascismo, já uma década antes, mas também ali contemporâneo, nazismo, o estalinismo, o franquismo, o salazarismo, ou seja, você tem uma série de regimes autoritários e esses vários regimes autoritários têm em comum a criação de legislações específicas para tratar da criminalidade política e também a criação de cortes especiais para o julgamento desses crimes. E daí, no caso da corte criada no Brasil, essa sim ganha o nome de Tribunal de Segurança Nacional. A gente tem, com o crescer da oposição à Vargas, no ano de 1935, com a Aliança Nacional Libertadora, que tinha, era uma grande frente de esquerda, uma frente muito plural, que tinha sindicalista, que tinha os tenentistas da Primeira República, a parte de dissidente de esquerda do Exército, e mesmo membros do Partido Comunista, especialmente Luiz Carlos Prestes. E, por conta desse crescimento da Aliança Nacional Libertadora, o Congresso, ainda aberto, passa, em 1935, essa lei dos crimes contra a ordem política e social, que, do lado, a gente vê um manifesto paulista contra a lei, que, à época, foi apelidada nos jornais de lei monstro, justamente porque ela passava a dar alguns poderes ao Estado que, tradicionalmente, talvez não fossem tão aceitos ou que a linguagem do direito penal liberal não contava de modo mais claro. A gente tinha, no Código Penal de 1890, que era o vigente, à época, crimes contra os Estados, mas uma perspectiva muito restritiva, pensando crimes de espionagem, de brasileiros favoráveis a nações estrangeiras e por aí vai. Após o Levante Vermelho, de novembro de 1935, também conhecido na literatura como Intentona Comunista, e daí, à direita ou à esquerda, você pode escolher o nome que lhe mais convém, ou, simplesmente, a Revolta de 1935, para quem fizer uma linguagem mais neutra, é que passa, no Congresso, uma segunda lei, essa criando um tribunal específico para julgar esses casos. O que é algo que chama bastante atenção, porque é um tribunal criado depois dos fatos. E a gente sabe que é uma regra clássica do direito, que os tribunais, as regras do jogo, são criadas antes do jogo. E isso, claro, foi objeto de grande discussão. Mais bem, o golpe do Estado Novo, de 1967, consolida o tribunal, o tribunal pela Constituição de 1937, deixa de ser um tribunal provisório, passa a ser um tribunal permanente do Estado. E com a oposição de direitos, integralistas que ficaram de fora do golpe, há uma reforma, na verdade, a imposição de uma nova lei, um decreto-lei, porque daí já tem parlamento implementado diretamente pelo presidente da República, que é a Lei de Segurança de 1938. E daí a perseguição ganha tons mais fortes, porque, por exemplo, passa a possibilidade da pena de morte. E isso continua num contexto em que, já nos anos 40, com a boa parte da oposição, tanto à direita quanto à esquerda de Vargas, leia-se, comunistas e integralistas, devidamente presos e condenados, o aparelhamento da polícia política, o órgão, o tribunal, era bastante eficiente, então a repressão foi bastante forte a alguns surgentes, restou, no movimento da Segunda Guerra Mundial, a incriminação dos inimigos do eixo, ou seja, leiam-se, alemães, italianos e japoneses, que, como sabemos, compunham uma boa parte do contingente de imigrantes. No meu caso, aqui no sul do Brasil, de um modo bastante forte. Até São Paulo, com certeza, a gente vê esses elementos de colonização bastante fortes. Resultado é que surge uma nova lei e que trata de reprimir também esse sujeito. Ou seja, não é assunto novo a ideia da Segurança Nacional estar atrelada à manifestação política. Então, se a gente pensa as manifestações favoráveis ao nazismo e ao fascismo pelas colônias italianas e alemãs, essas manifestações do comunismo, que era acusado de ser internacionalista e, portanto, contra a pátria brasileira, o integralismo, que, ao contrário, era ultranacionalista, mas era contra, passou a ser contra o governo que estava colocado. ou seja, aquilo que vai desde os crimes de manifestação de determinada opinião ou de simples afiliação política, por exemplo, ser membro do Partido Comunista era crime a essa época, até mesmo as tentativas de insurreição que, tanto os comunistas em 1935 quanto os integralistas em 1938, tentaram contra o governo Vargas. Mas, bem, a era Vargas acaba, o Brasil entra no período democrático, mas que, contemporaneamente, na história global, é o momento da chamada Guerra Fria. E, nesse movimento do Brasil, vencedor da Segunda Guerra Mundial junto com os aliados e na condição de países periféricos, o regime democrático que se instaura imediatamente se alinha ao bloco capitalista com os Estados Unidos, tendo como, é claro, oposição o bloco socialista liderado pela União Soviética. Isso faz com que comece a haver um grande intercâmbio entre os militares brasileiros e norte-americanos. Então, surge a Escola Superior de Guerra no Brasil que vai tomar as lições do National War College dos Estados Unidos. Isso significa o quê? Isso significa que se começa a trabalhar a ideia de segurança nacional num tom mais militar. Ou seja, não apenas a questão político-partidária, a questão de opinião, mas entendendo essas questões como questões estratégicas nacionalmente. E nesse contexto que surge a Lei de Segurança Nacional de 1953, que vai trazer um fator bastante importante que é colocar os militares a julgar e civis. O Tribunal de Segurança Nacional que a gente viu ali no momento anterior era um tribunal misto com militares e civis, mas como ele era um tribunal de exceção, um aparelho judiciário fora dos corpos militares comuns, era uma justiça de segurança do Estado, como dizia a Constituição de 1937, então você colocar os tribunais militares comuns, aqueles responsáveis por julgar militares em ações dentro do contexto militar, ou seja, coisas como crimes de desertão numa guerra ou algo que vale ou condutas inadequadas em tempo de paz como roubos dentro de quartéis e por aí vai, essa justiça passa a julgar todos os crimes e essa lógica ela continua ao longo de toda a Guerra Fria. O que a gente tem? a gente tem aqui uma série de leis de segurança nacional que vão ser implementadas ao longo da ditadura e que, de certo modo, criam uma série de novos regulamentos de acordo com algumas condições daquele regime. Então, todo mundo sabe o golpe vem em 1964 e em 1967 com os militares já mostrando que vão ficar mais algum tempo no poder mas querendo de algum modo preparar uma primeira transição surge a Constituição de 1967 ou seja, os militares querem tutelar uma transição e junto dessa tutela vem a Lei de Segurança Nacional de 1967. Qual é a novidade? A novidade é que essa lei vocês podem achá-la depois tranquilamente no site do Planalto ela traz conceitos novos que não faziam parte de uma discussão anterior que é a ideia de guerra subversiva guerra psicológica guerra revolucionária ou seja, tentando explicar que havia necessidade de uma lógica militar justamente porque a guerra não era mais a guerra entre estados mas a guerra era uma guerra também ideológica ou seja, o fato de você ter organizações socialistas em um país capitalista significava um atentado contra o Estado então é nesse sentido que essas leis de segurança nacional inovam após o AI-5 em 1968 você tem a tomada do poder pela linha dura na ditadura e por consequência vem uma nova lei de segurança nacional que traz como grande novidade uma ampla extensão de possibilidades de pena de morte ou seja, todos os principais crimes não vão ter mais como pena principal o cárcere mas vão ter como pena principal a possibilidade da pena de morte e já no final da ditadura no momento que se chama de extensão surge uma nova lei que basicamente o que faz é voltar a lógica da lei de 1967 que é buscar retirar a pena de morte mas ainda assim uma grande criminalização e um grande processo de encarceramento e daí chegamos finalmente ao nosso objeto de estudo que é a lei de segurança de 1983 eu tive a oportunidade de estudar bastante essa lei e o que a gente vai ver um pouquinho para frente especialmente olhando toda a discussão parlamentar isso é bastante importante várias daquelas leis da ditadura já passaram em forma de decreto lei ou seja diretamente pelos militares e com o congresso fechado ou como no caso da lei de 68 uma lei aprovada pelo decurso de tempo ou seja os parlamentares que quando o parlamento estava aberto na ditadura militar tinha uma série de limitações para discutir as matérias tinham que apenas referendar as proposições do executivo e se não votassem a tempo passava a lei tal qual o governo tinha colocado aqui não aqui você tem um debate mais aberto mas ainda assim você tem os deputados que eram favoráveis eram aliados com o regime militar com bastante força ali dentro o governo ainda tinha exercia uma certa tutela com o parlamento isso fazia com que essa lei de 1923 não pudesse ter algo diferente de uma lei de compromisso ou seja uma lei que tentasse buscar ambas as proposições ou seja uma lei que de um lado buscasse ser uma lei que fosse ser aplicada para o futuro da democracia mas que por outro lado ainda mantivesse algumas características da própria concepção de segurança nacional boa parte do aparelhamento do Estado que a gente tinha até aquele momento vai embora com essa lei por exemplo todos aqueles conceitos de guerra subversiva guerra ideológica guerra revolucionária deixam de fazer parte se a gente olha o artigo 1º e 2º da lei que são muito importantes vale a pena vocês darem a lida eles vão tratar especificamente que a lei é uma lei que busca tutelar o Estado de Direito segurança nacional em tese é apenas um título para saber do que se estava tratando dada a tradução da matéria mas você praticamente não tem esse termo dentro da legislação porém como eu falei que era uma lei de compromisso permanecem duas questões primeiro a competência dos crimes ainda da justiça militar e as referências de analogia já que é uma lei especial não deveriam ser vistas com o direito penal comum com o código penal de 40 mas com o código penal militar então você tem essas duas grandes características que são eliminadas da constituição de 1988 por quê? porque você tem claramente na constituição que os crimes contra a segurança nacional os crimes políticos que é a linguagem que o nosso constitucionalista usou a nossa constituinte utilizou colocam uma competência um pouco particular os crimes são julgados em primeira instância pela justiça federal de primeira instância vou mostrar para vocês inclusive um caso de Uberlândia que é bastante interessante e o recurso o recurso criminal ele é discutido diretamente no STF ou seja o STF tem uma competência recursal originária então ele passa da primeira instância da justiça federal diretamente para o STF para fazer o julgamento criminal o que não impede eventualmente outras ações e uma questão importante que é uma interpretação em decorrência do discurso na constituição que é o fim da incomunicabilidade de presos que era ainda um resquício desse ar autoritário que você tinha nessa legislação mas uma interpretação constitucional inclusive em alguns lugares do STF a gente percebe isso porque como a incomunicabilidade de presos é possível apenas no estado de sítio ou seja no caso de guerra externa então se não vale para as outras causas não vale estar disposto em lei ordinária é interessante a gente olhar um pouco de como os juristas do tempo pensavam essa lei e daí nesse caso o jurista mais importante desse período com relação a essa legislação escreveu os textos mais importantes ao menos na minha opinião foi o Heleno Fragoso um importante penalista brasileiro que falece alguns poucos anos depois e que foi defensor de muitos presos políticos e estava empenhado escrevia muitos artigos ele era o diretor da revista de direito penal e criminologia que salia assinalada e que ele justamente vai dizer que essa lei de segurança ela é um grande avanço e é um grande avanço justamente porque elimina a doutrina de segurança nacional da escola que ele é ou seja aquilo que ele diz que é a alma do sistema deixa de existir e dá sentença a algo bastante interessante que é bastante verdade ele diz a nova lei tende a tornar raros esses processos de crimes contra segurança do Estado porém essa lei está longe de constituir uma solução definitiva e que ainda que tenha se dado um passo largo era preciso prosseguir na caminhada e de fato essa caminhada prossegue e prossegue como? imediatamente após a edição da lei de segurança nacional de 83 o próprio senado federal prepara um parecer onde se rediscute todas essas sessões ou seja já com a lei aprovada e já com esse compromisso de transição realizado se estava preocupado agora em o que nós vamos poder fazer daqui pra frente e daí surge logo em seguida no ano de 1975 o anteprojeto da lei de defesa do Estado Democrático que é assinado pelo Fragoso que eu citei ali anteriormente mas é também assinado pelo Nilo Batista é assinado pelo Sobral Pinto é assinado pelo Evaristo de Moraes Círio ou seja grandes juristas que tinham um grande empenho na defesa dos ditos criminosos políticos durante a ditadura militar esse projeto não vai pra frente e depois da Constituição de 88 com o Parlamento já reorganizado de modo digamos mais firme mais autônomo por assim dizer você começa a ter várias legislações eu estou citando aqui as 100 páginas você tem uma série de iniciativas legislativas que trazem esse assunto então a gente tem a ideia de revogar a Lei de Segurança Nacional e inserir os crimes contra o Estado Democrático e a Humanidade dentro do Código Penal ao mesmo tempo você tem quem diga que não você não deve colocar essas leis no Código Penal então pega-se o mesmo projeto e se coloca numa lei especial esse é o debate ali da transição dos anos 90 não vai pra frente também talvez um pouco por conta da raridade da falta de pressa que se tinha com relação a esses crimes políticos nessa nova ordem democrática essa discussão volta novamente no final do governo Fernando Henrique onde se tenta inserir esses títulos no Código Penal é uma época onde você tem várias reformas no Código Penal especialmente em crimes que envolvem a administração pública então durante o governo Fernando Henrique tem uma série de leis penais que buscam essa ideia de uma modernização crime contra a finança do Estado o crime de apropriação em débitda presidenciária nesse contexto surge também esse projeto que também não anda e mais recentemente em 2012 surge um anteprojeto de Código Penal que continua lá no Senado esse anteprojeto ele surgiu ainda antes dos anteprojetos de Código de Processo Civil e de Código de Processo Penal o Código de Processo Civil vocês sabem foi aprovado em 2015 o Código de Processo Penal eles insistem em não aprová-lo por inteiro mas volta e meia alguns pedaços são retirados dele e jogados na codificação basta pensar o regime de prova por exemplo o regime do Tribunal do Júri todo ele é do anteprojeto de Código de Processo Penal mas a gente tem também esse anteprojeto de Código Penal que está lá que trazia crimes contra a paz pública e daí já trazia o terrorismo e daí já pensava em novas modalidades de crimes internet os crimes contra os direitos humanos pensando por exemplo a tipificação do crime de desaparecimento de pessoas e mesmo crimes de guerra ou seja é um código que é inclusive bastante extenso muito mais extenso do que o nosso atual código porque a ideia desse novo Código Penal de 2012 seria acabar com praticamente toda a legislação de espaço mas ele também não andou o que acabou andando nesse debate foi uma outra questão que daí foi a questão do terrorismo mas antes de falar da lei de terrorismo de 2016 eu queria levantar alguns pontos teóricos que informam essa discussão a gente tem por exemplo uma discussão entre os penalistas nos anos 80 que é a ideia de reserva de código e quer dizer o seguinte os crimes mais importantes os crimes mais graves não poderiam estar aprovados em leis especiais mas o código mas aí você me pergunta que diferença isso faz se nós temos o código no Brasil como na maioria dos países como uma lei ordinária como a lei de segurança nacional a ideia de que como o código abarca um sistema geralmente as alterações ao código são mais meditáveis é claro que cada vez mais a gente perde essa ideia de linha basta pensar o que foi o pacote a gente tem esse ano mas ainda existe algum pudor em mexer no código penal e duas ideias são importantes que nós pensávamos nesse sentido a ideia do duplo nível de legalidade ou seja em que a gente tem então um código que supostamente tem mais garantias e leis especiais que talvez não tenham tantas garantias a lei de segurança nacional talvez seja um exemplo disso especialmente na sua versão original com aquelas disposições que a gente viu ou seja você quando comete um crime político parece que não tem em tese todas as garantias que um criminoso comum tem e uma ideia de como essas exceções trabalham dentro de uma lógica da legalidade ou seja a lógica que nós temos hoje é a lógica da regra e da exceção se a gente não tem regra você entra no campo da exceção ou é muito fácil cair no campo da exceção uma outra questão que podia ser colocada simplesmente poderia ser eliminada a lei de segurança nacional e deixar com que eventuais condutas fossem jogadas ao código penal esse é um debate que eu estou me debruçando exatamente nesse momento que eu estou conversando com um colega constitucionalista aqui da Federal de Santa Catarina para tentar pensar algo junto porque é bastante interessante a gente tem o precedente da DPS 130 que tornou inconstitucional a lei de imprensa totalmente a lei de imprensa acabou a questão é que na parte penal ao menos você tinha todos os crimes que importavam que geralmente eram os crimes contra a honra calúnia e júria de explamação já tipificados no código penal agora no caso da lei de segurança nacional você tem uma série de condutas como espionagem que eu falei para vocês por exemplo que ainda parecem ter alguma importância e que assim de eliminação poderia gerar problemas então talvez teria que na melhor das hipóteses fazer um filtro muito mais avançado do que o filtro da lei de imprensa e ainda assim a gente sabe que a lei de imprensa no caso possível ainda traz alguns problemas porque você não tem mais uma regulamentação precisa de coisas como direito de resposta e tal que só foram resolvidas muito mais para frente você teve um vácuo ali de 5 anos praticamente o qual você não tinha regulamentação nenhuma da matéria depois mais tarde isso acabou se resolvendo e aí chegamos na lei de terrorismo de 1916 quer dizer de 2016 o que acontece em 2016 em 2016 nós temos as Olimpíadas desde os preparativos para a Copa do Mundo você tem uma pressão internacional para que o Brasil aprovasse na lei de terrorismo você tem nos comitês organizadores da Copa e das Olimpíadas reuniões onde se debasse abertamente a questão esse debate esteve muito presente no parlamento durante os anos de 2010 para frente o código o anteprojeto de código penal de 2012 tentou ser aprovado nessa história então tentou se levar a discussão para frente justamente colocando como as justificativas que ele já trazia uma nova justificação para a lei para os crimes de terrorismo e que portanto ele precisaria ter aprovado por inteiro acabou que como a discussão do código não andou praticamente se tirou aquela parte sobre terrorismo do anteprojeto se fez algumas modificações com alguns projetos que caminhavam lado a lado e por conta das Olimpíadas decidiu se não adiar mais já que não tinha dado certo entre 2012 e 2014 que foi o ano da Copa então para a Copa do Mundo você já tinha a lei antiterrorismo essa lei antiterrorismo ela tem por exemplo uma questão muito importante durante a sua tramitação houve uma discussão muito forte acerca de uma cláusula de extinção o que é essa cláusula de extinção? um parágrafo que se encontra em um dos artigos se não me engano do artigo 3º da lei antiterrorismo que vai dizer o seguinte os movimentos sociais com fins indicatórios não podem ser enquadrados enquanto organizações terroristas está falando aqui basicamente o debate está muito voltado para movimentos como o MST e o MST ou seja que esses movimentos geralmente usam de táticas mais expressivas para dizer o mínimo poderiam eventualmente ser confundidos então você tinha essa grande preocupação por quê? porque até então esses atos como por exemplo as invasões do movimento sem terra fazendas e por aí vai volta e meia eram tipificados no artigo 20 que a gente vai ver mais para frente da lei de segurança nacional que vai falar em atos de terrorismo e tal a verdade é que não houve revogação nem da lei de segurança nacional por completo com a lei antiterrorismo e muito menos a revogação do artigo 20 que fala de atos de terrorismo por quê? porque o artigo 20 fala de um monte de outras coisas que a gente vai ver para frente inclusive é o artigo em que se enquadra o caso Adélio Bispo do atentado da facada contra o Bolsonaro então você tem essas duas leis caminhando lado a lado em que você vai precisar verificar todos os requisitos de motivação os meios materiais o fim especial de agir as condutas propriamente para verificar se é um caso de terrorismo ou se é um caso de crime contra a lei de segurança nacional então aqui a gente tem para quem é penalista e gosta de conflito aparente de normas um caso bastante interessante para se verificar e da lei de terrorismo a gente sabe o único caso até agora que andou foi da operação hashtag aquela que aconteceu no próprio ano das olimpíadas em que supostamente haveria uma célula do Estado Islâmico em Pós-Iguaçu que a gente sabe que no final das contas não foi bem isso que aconteceu você tinha sim a salvaguarda e eventual distribuição de material favorável então você tem os crimes de divulgação de material crimes auxiliares mas você não tinha propriamente a conduta de artes terroristas ou seja você não teve nenhum atentado e se comprovou que não houve nenhum atentado inclusive num acórdão que julga a lei em segunda instância a lei não o caso em segunda instância perdão se discute bastante isso porque o crime de apologia ao terrorismo foi vetado pela então presidente Dilma era Dilma ainda acho que era sim era Dilma mas por outro lado as condutas de instigação e por aí vai ainda restaram e a opção do TRF4 que é onde esse caso tramitou diferente da lei de segurança nacional o recurso aqui ainda vai para a justiça federal de segunda instância no caso TRF4 em Porto Alegre já que o caso foi no Paraná então ele acabou tendo uma interpretação um pouco mais flexível em que você praticamente tinha uma ressurreição na figura de apologia mas esse assunto para outro dia até que a gente chega finalmente demorei um pouquinho peço perdão a discussão a lei de segurança nacional tratando de casos contemporâneos alguns casos que o professor Luiz César aqui colocou a gente vai inclusive discutir rapidamente mas eu quero citar rapidamente alguns outros casos que aconteceram ao longo dos últimos anos e que tem alguma importância os casos de 2012 das greves de militares da polícia militar e dos bombeiros porque vocês sabem militares não tem direito constitucional de greve então as condutas deles reunidos podem configurar ou crimes militares motins ou eventualmente algum crime contra a segurança nacional e é nesse caso lá no caso do Rio de Janeiro por exemplo que surge para o Brasil a figura do cabo adaptioso para quem não lembra dele um outro caso que vocês aí em Minas talvez não tenha que se preocupar tanto talvez no Triângulo Mineiro um pouco mais mas aqui no caso do Sul é bastante importante existe um movimento bastante antigo já chamado o Sul é meu país que é um movimento pró-separatismo em que pese não ser o caso de ser levado muito a sério ele não tem capilaridade ele não tem poder digamos de reunir pessoas e por aí vai volta e meia ele se apanha um pouco como nas últimas eleições ele tentou fazer um referendo paralelo então tentou fazer uma votação paralela botou lá um pessoal na frente dos domicílios eleitorais aqui no caso do Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina para tentar ver se as pessoas eram favoráveis a isso ou não a gente tem uma série de casos importantes que são de ocupações da MST no Rio Grande do Sul esses foram casos que tiveram julgamento por longo instrução probatória muito severa mas ao final foram todos absolvidos mas esse pessoal sofreu prisão preventiva foi um movimento bastante importante à época eu sei que tem notícias disso ocorrendo que ocorreu em outros estados Mato Grosso e tal o que eu conheço melhor foi do Rio Grande do Sul nos anos 2000 durante os ataques do PCC em São Paulo também se questionou a possibilidade de aplicação dessa lei durante a Copa do Mundo muita gente foi presa e recebeu na nota de culpa que teria cometido crime contra a segurança nacional do que eu acompanhei não houve condenação e tem um caso relativamente recente de Uberlândia que é sobre posse de material do exército no caso eram granadas mas o sujeito conseguiu comprovar que o objetivo dele era assaltar um banco é um caso na verdade muito antigo chegou no SES só em 2017 era um caso anterior ao estatuto do desarmamento e portanto você tinha ou uma contravenção na posse de utensílios proibidos ou você tinha o crime contra a segurança nacional então o Ministério Público geralmente tocava e denunciava o crime mais grave e isso depende muito de como a polícia na verdade faz as operações e pega a polícia de serviço a polícia federal se não passa para o outro ou não porque aqui tem uma questão importante de competência mas afinal das contas justamente pelo fato de que só restaria a contravenção porque o sujeito confessou que o objetivo seria futuramente assaltar um banco então ele acabou absorvido e por ser uma contravenção e levar mais de 10 anos para isso chegar no SES no grau de recurso o sujeito foi absorvido e daí chegamos aos casos mais recentes eu estabeleci uma ordem aqui mais ou menos cronológica em que eu coloco rapidamente os artigos da lei de segurança nacional chamando aqui a atenção para as condutas e alguns casos o primeiro caso é o caso do Adélio Bispo o caso da facada durante a campanha eleitoral que se enquadra nesse artigo 20 vejam como ele é expansivo você tem de tudo incêndio explosão roubo sequestro então aqui praticar atentado pessoal por inconformismo político e se no fato resulta lesão corporal grave que foi o que aconteceu então você tem a pena aumentada até o dobro vocês sabem o caso está rolando a discussão acerca da capacidade mental dele ou não então tem todo o Bolsonaro o Valtimeia que coloca que o caso não foi levado adiante pelo Moro podia se investigar mais e por aí vai mas aqui a gente tem uma demonstração de uso em que inclusive houve condenação e depois a questão do incidente de sanidade mental com relação ao caso Adélio Bitt a gente teve depois na própria saída do Moro do Ministério da Justiça a alegação por parte do Bolsonaro que teria havido revelação de segredos ou seja se mostrar o telefone do presidente da república ou a conversa do WhatsApp com o presidente da república poderia ser crime de segurança internacional mas se a gente olha o artigo 21 revelar segredo obtido em relação do cargo relativamente a planos ações e operações vou colocar policiais não nem falar dos unitários contra rebeldes e surreitos revolucionários parece um pouco demais então parece muita portação de barra e ao que me conta até agora não houve nenhuma movimentação de Ministério Público de Polícia nesse sentido a gente tem também o caso do Lula que o professor Luiz César me alertou que é a calúnia ao presidente da república por quê? porque o Lula nesse discurso chamou o Bolsonaro de miliciano e sim miliciano é crime a questão que a gente vai discutir aqui que é importante é qual é o limite da liberdade de expressão até onde você pode falar determinadas coisas o Lula fala isso no discurso e de fato falar que o Bolsonaro é miliciano pode ser entendido no sentido amplo de que teria uma injúria e portanto não teria a lei de segurança nacional seria o código penal comum que aqui a gente tem só calúnia e difamação mas poderia entrar no fato de que ele estava ali eventualmente dizendo que o Bolsonaro faz parte de uma organização criminosa que é o que as ministras são e portanto se a organização criminosa é crime de acordo com o artigo 288 do código penal então o Lula teria cometido o crime de calúnia então essa é uma das questões novamente nesse mesmo artigo a gente teve o caso recente do ministro da educação lá não vai entrar a gente sabe que isso foi inserido no inquérito da Stake News que está rolando no Supremo Tribunal Federal porque aqui teria ocorrido difamação atenção o crime da lei de segurança nacional fala apenas acerca do presidente dos poderes ou seja seria apenas com relação ao Tópolis como membro do Supremo Tribunal Federal quando chama ele de vagabundo ou seja que são os vagabundos de Brasília que criam o jogo do poder a declaração é bem contextualizada haveria possibilidade deste crime que é um crime de ação pública diversamente dos crimes de ação privada no caso da injúria e aqui a cara de constrangimento das pessoas em volta do Weintraus é bastante clara e ontem porque não para o Brasil não para a tal da Sara Winter que é líder daquele tal movimento dos 300 de Brasília do Brasil falou eu queria trocar soco com esse filho da puta arrombada é a frase ali citada via Twitter eu não consegui colocar o vídeo e daí fala mais coisas que levaria a possibilidade de dois crimes o do artigo 18 ou seja o impedimento do livre exercício dos poderes ou seja constranger o ministro do Supremo Tribunal no exercício da sua função é crime é basicamente eu esqueci de trazer aqui aquela conduta relativa ao pessoal que foi a casa do Alexandre de Moraes está se discutindo se é isso mas ele não estava no tribunal mas as pessoas estão trabalhando de casa então eventualmente os fatos do tribunal falaram então aqui percebam inclusive esse conceito de pandemia traz uma série de particularidades ou ao menos o artigo 16 ou seja manter esse grupo 300 do Brasil onde eles mesmos dizem que estão armados e que dizem que estão contra o regime pode também ser inflação ou seja a lista é bastante grande mas eu quero me concentrar nessa parte final para já encaminhar já estou falando uns 40 minutos a ideia que eu falassem 50 com relação às manifestações antidemocráticas manifestações antidemocráticas que se espelham por aquilo que a gente encontra na própria faixa intervenção militar fechem o STF e o Congresso Nacional com o Bolsonaro presidente ou seja eles têm saudades da Era Varga digamos assim porque foi mais ou menos isso que a Era Varga fez fechou o Congresso não é STF mas botou o presidente biônico fez expurvos e por aí vai então é um pouco isso essa ideia de que os militares tomassem a frente do governo como se isso já não estivesse acontecendo com as atuais indicações ministeriais mas é outro papo aqui digamos que é uma intervenção no sentido forte do termo que você tem aglomerações de pessoas inclusive quando é proibido se aglomerar por questões sanitárias fazendo esse tipo de reivindicação o que que está em discussão aqui está em discussão outros dois artigos que a gente ainda não mencionou o artigo 22 fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social ou seja aquela ideia que é evidente de que não cabe colocar no artigo 142 da Constituição a possibilidade da intervenção militar o aumento de pena quem faz isso via rádio ou televisão quem distribui ou redistribui fundos ou boletins ou panfletos e aqui é bem interessante porque a gente tem uma série de meios analógicos mas tem a questão dos fundos supostamente alguns congressistas estão financiando essas manifestações esse artigo tem essa excludente que não é propaganda criminosa exposição crítica ou debate de doutrina que é uma boa discussão o que é uma exposição crítica ao debate de doutrina e temos o artigo 123 que é insistar ou seja não é fazer uma propaganda direta mas é de algum modo tentar nos levar ao debate que deva haver uma suspensão da ordem política ou social ou seja de um golpe de Estado ou animosidade de forças armadas dentro delas ou entre elas e o mundo civil ou seja intervenção militar ou seja que os militares devem ter no mundo civil e daí é importante a gente tentar diferenciar isso mas ontem não foi um dia a parte do tema se essas manifestações com aglomeração de pessoas com gritos de ordem etc podem se confundir com discursos que foi o que a gente viu só voltando ali no parágrafo terceiro do artigo 122 então a exposição crítica ao debate de doutrina ou seja é uma doutrina isso que o Eduardo Bolsonaro e o Olavo de Carvalho falaram na live de ontem então é esse um pouco as questões bem como é que a gente vai começar a fazer essa diferenciação algumas questões são importantes primeira delas diferenciar se é crime político ou crime comum para que seja um crime contra segurança nacional você precisa ter a finalidade específica de agir chamado dolo específico pela doutrina mais antiga que está constante no artigo 1º e 2º da lei de segurança o que vai dizer que essas pessoas devem fazer isso com o objetivo claro de subterter o estado de direito e o estado de direito não é uma opinião o estado de direito é o estado de direito a opinião delas acerca do estado de direito é uma outra coisa se é uma opinião contrária se manifestam contrariamente em tese você tem atendido esse retributo caso não fosse aceito isso ainda é pensando que a subversão do estado etc são inclusive crimes de responsabilidade que estão na constituição federal porque seria um modo de incitar o presidente a dar o golpe do estado ou incitar os militares a darem golpe do estado você já teria aqui algo um pouquinho mais complicado ou seja de qualquer forma poderia arrestar o crime comum que é a incitação ao crime ou apologia de crime ou criminoso crimes lá contra a parte pública do nosso código penal a gente viu ali que no caso da propaganda existe excludente ou seja se eu propago isso com o fim de exterminar uma determinada doutrina a questão é que é o que a gente vai discutir essas doutrinas se coadunam ou não com a ordem constitucional e lembrando nesse caso das manifestações especialmente desse dia foi 14 de maio de abril não lembro agora exatamente essa aqui especificamente foi no dia do exército no caso do presidente pode ser apenas crime comum esses crimes que nós vimos aí os crimes de responsabilidade ou ambos os crimes só que todo esse crivo do que é crime de responsabilidade crime comum do processamento posterior e tal porque as ações penais sejam sustentas durante o mandato tudo isso é decidido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado então depende de um juízo político e isso é bem conhecido especialmente pelas experiências interiores do impeachment no caso dos deputados existe uma velha discussão acerca da imunidade do discurso a pergunta é essa imunidade ela é tão larga assim essa imunidade dá ao deputado a possibilidade de falar o que ele quiser quando ele quiser o próprio caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário que fez condenação na espera civil denúncia que as coisas não são bem assim ou seja a imunidade para o exercício do mandato ou seja financiar manifestações pedindo intervenção militar parece escapar um pouco da finalidade de um mandato de um congressista então aqui a gente precisa levar essas questões em consideração e para a gente encaminhar um pouquinho algumas questões teóricas que são importantes de nós pensarmos aqui primeiro a tal antipolítica ou seja a ideia de que fazer política significa ir contra todas as possibilidades existentes do mundo político e basicamente manifestações são os que pedem intervenção militar ou coisas do tipo trabalham com essa lógica ou seja vá para os ares todo o establishment o que importa é fazer política contra tudo isso que está aí é uma frase que ficou bastante famosa então é essa a questão como fazer isso como fazer política diante da antipolítica a antipolítica é uma forma de política aceitável então é esse o ponto um segundo ponto que é uma discussão que aparece inclusive em algumas faixas não consegui achar foto em boa definição a ideia de que deva existir um poder moderador um poder sobre os três poderes do estado que os três poderes não necessariamente devem vigiar uns aos outros mas que você tem algum poder que está acima de gente quem pede intervenção militar está dando esse critério às forças armadas ou seja as forças armadas devem estelar os três poderes e devem estar atentos quando na verdade o que a constituição diz é o contrário ou seja as forças armadas são submissas ao presidente da república e que um instrumento previsto pela legislação é a GLO a dita garantia da lei da ordem que mesmo assim isso não é tema que se dê espaço para hoje inclusive me pediram para fazer uma conversa sobre tal como hoje na semana que vem sobre isso se efetivamente a garantia da lei da ordem é um instrumento constitucional existe uma grande discussão se a lei complementar o decreto e a extensão de poderes que é dada ali efetivamente estão resguardadas pela constituição e pelo artigo 142 uma outra corrente vai dizer que não existe um poder dentre os três poderes que tem esse papel e esse papel judiciário e que o modo como se faz isso não é por uma intervenção forte como a garantia da lei da ordem mas por um outro meio de fazer a lei e a ordem funcionarem que é a sua flexibilização por meio dos princípios não vou entrar aqui no debate de princípio enquanto direito norma ou valor ou coisas do tipo mas o fato é que o judiciário se utiliza de princípios para dar aplicações mais ou menos elásticas a algumas questões sensíveis e por fim um ponto bastante interessante que eu não tinha me deparado a atenção mas que vale a pena a gente pensar a constituição de 88 tem uma ideologia ou melhor dizendo a constituição de 88 pode ter uma ideologia eu achei um texto bastante interessante e recente de um colega constitucionalista aqui da UF professor João dos fatos Martins Neto que vai advogar pela ideia de que a constituição não só de 88 mas toda a constituição é neutra ideologicamente e que portanto deve-se aceitar todo tipo de discurso só que ele faz isso a partir da teoria linguística e parte justamente daquela ideia do Austin não o Austin jurista do século XIX mas o Austin jurista do século XX quando vai falar de atos evocacionários ou seja atos performativos ou atos meramente constatativos ou seja quando você fala você apenas falou alguma coisa ou você fez alguma coisa esse é o ponto ou seja o que diferencia o fato do Eduardo Bolsonaro falar determinadas coisas do que pessoas organizarem uma manifestação arrecadando fundos levando pessoas fazendo passeatas fazendo palavras de ordem indo para a frente de determinadas instituições para fazer determinada sessão convocar um membro de um desses três poderes para que se manifeste acerca disso parece que há uma diferença aqui bastante grande e mesmo que a gente fosse levar a risca essa ideia de que uma constituição é ideologicamente neutra porque ela deve aceitar todas as possibilidades de discurso e que mesmo os discursos errados e inadequados são importantes para o debate público existe uma diferença entre meramente falar e uma fala que é mais do que falar é uma fala que é fazer então é essa questão aqui que eu trago para vocês já há outras correntes que vão justamente falar que se deve levar a sério a historicidade da constituição especialmente no caso da nossa constituição constitucional de 1988 que surge num contexto de redemocratização e que deve ser levado isso a sério ou seja não estou falando aqui em historicismo por isso que eu coloquei historicidade ou seja levar a sério esse conteúdo do debate constitucional do passado mas para além disso também tomar cuidado para não cair em originalismos a gente teve aí um recente texto do professor de Harvard ou Adria Vermil que trouxe uma nova ideia de originalismo da constituição dos Estados Unidos que tenta trazer para 2020 valores dos pais fundadores mas tal qual como era a sociedade dos pais fundadores então aqui a gente tem também algo a pensar ou seja os princípios constitucionais eles têm algum papel em fazer com que a vida da constituição se adapte a novos momentos e o professor Raul Nixon da cultura constitucional pode falar disso melhor que eu mas por outro lado esses conteúdos não podem nem ficar francafiados no passado e nem tentar impor uma vanguarda iluminista porque o resto do mundo seria ao contrário não iluminado bem esse era um pouquinho do que eu queria trazer para a gente hoje talvez talvez muito mais levantando algumas questões do que respondendo acho que a gente no debate agora pode aprofundar alguns desses pontos para que eu fique dentro do meu tempo eu já trabalhei esses temas esses três artigos que estão colocados mais recente no site JOSA que talvez seja de mais fácil acesso e tem um capítulo de livro tem também um artigo revista que trata um pouco dessas questões eu já repassei ao professor Raul Nixon e se for de interesse vocês podem eventualmente entrar em contato comigo então da minha parte até esse momento era isso quem quiser depois continuar trocando ideia tem meu e-mail tem também ali um link onde vocês podem encontrar um pouco do trabalho que eu venho fazendo especialmente durante a quarentena tenham gravado alguns vídeos feito algumas lives que eventualmente estarão à disposição de vocês tá bom pessoal então deixa eu só voltar a tela aqui pronto meu muito obrigado e daí acho que devolvo a palavra para o professor Raul ou para o Antônio para que eles possam conduzir o debate enquanto isso eu já vou olhando ali o chat se tem perguntas e daí a gente vai organizando então tá bom vou começar a responder vou responder na ordem primeiro o professor Luiz César sim não por acaso eu trouxe as fotos a grande maioria daquelas fotos seja a primeira como as últimas aquelas inclusive com o presidente da república são das manifestações referentes a esse inquérito o inquérito foi aberto justamente após essas manifestações do dia do exército se não me engano foi no dia 19 19 de abril que foi no domingo o inquérito foi a despedida a abertura foi pelo Aras no dia seguinte na terça-feira o Alexandre de Moraes aceitou a abertura do inquérito o inquérito está nessa fase então agora se encontra com a polícia fazendo a polícia federal no caso fazendo as investigações e ali a questão é justamente primeiro entender se é crime ou seja se aquilo ali é liberdade de expressão ou não ou se há limites para liberdade de expressão então acho que casa muito ali o que eu tinha falado no final acerca de entender se aqui essas manifestações podem ser entendidas como meras falas ou mesmo que sejam apenas falas cartazes são mais do que isso são ações mesmo que feitas com palavras então acho que esse é o primeiro ponto eu tendo a compreender inclusive pelo que eu lido que são os exemplos da mera fala que em geral aqui a gente estaria então em falas performativas podemos assim dizer uma manifestação tal qual envolve toda a complexidade de atos ela é performativa ela me parece muito mais do que um simples ato de fala então em tese acho que é possível avaliar a possibilidade de existência desse crime a questão é como eu havia falado primeiro entender se é crime contra a segurança nacional ou crime comum ou seja o enquadramento dentro dos artigos primeiro e segundo da lei de segurança nacional e me parece que a princípio em tese existe essa finalidade quando se fala intervenção militar é um modo de ruptura com o estado de direitos então existe esse vínculo e como eu falei ainda que não existisse esse vínculo que faria com que nós pudéssemos fazer o enquadramento tanto no artigo 22 que é a propaganda que digamos que é a ação direta quanto o artigo 23 que talvez em tese coubesse muito mais ao presidente do que ao manifestante de incitar com que haja esse tipo de discurso de ruptura então a gente pode pensar mais ou menos nesse sentido os manifestantes a grande maioria deles se enquadrariam em séries no artigo 22 porque eles estão fazendo esse discurso e o presidente e eventualmente pessoas que estavam por trás de algum modo incentivando eles poderiam ser enquadrados no artigo 23 que é a incitação uma forma subsidiária lembrando que no caso dos financiadores que a grande preocupação do inquérito porque teriam congressistas financiando a gente viu que tem uma disposição específica no próprio artigo 22 para essa propaganda financiar a manifestação então é esse o ponto então em tese a gente não tem aqui o conjunto dos fatos tem que ver o que efetivamente vai ser comprovado o direito penal é fato é comprovado com prova então o processo precisa ser instruído de modo adequado para que você possa chegar a um resultado como esse mas me parece que com relação aos manifestantes anônimos se eles forem devidamente identificados com essas fotos com as câmeras vocais e forem arrolados eles provavelmente serão indiciados no artigo 22 agora a questão mais complicada é verificar se vai se conseguir um indiciamento para os financiadores ou seja se vai se comprovar que esses deputados ou empresários colocaram dinheiro para as pessoas que efetivamente foram lá fazer a manifestação essa já é uma prova mais sofisticada e ainda se você pode do mesmo modo entender que as condutas do presidente da república ao comparecer às manifestações e auxiliar com o discurso possam ser enquadradas ao menos como crime de incitação então em tese a gente não tem conjunto probatório para falar mas em tese me parece ser enquadrado porque me parece que estamos aqui a falar muito mais do que simples atos de falo uma manifestação de uma doutrina eu sou anticomunista me parece que não é exatamente isso que ocorre nas manifestações ah eu sou a favor do militarismo mas não é eu sou a favor do militarismo eu sou a favor que aquele presidente da república Jair Bolsonaro ataca aqueles ministros do STF aqueles deputados e aqueles senadores que compõem a atual legislatura e atual corpo do STF e os remova do cargo consegue compreender isso vai muito além de um discurso abstrato então é esse é esse o ponto que me levanta ou seja me parece que essas manifestações são muito concretas e que não podem ser simplesmente colocadas como atos de falo o meu único contraponto que eu faço aqui é que em tese me parece claramente caber mas existe a questão da prova que daí depende de como o inquérito vai ser conduzido de nada se me permite uma réplica antes de passar para a pergunta do Antônio só duas coisas primeiro essa tua última fala com relação ao código percebo a força simbólica que um código tem esse é um ponto muito importante que não pode ser esquecido dessa discussão e que por isso ali eu aprofundei naquele primeiro momento da minha fala para mostrar que esse eco ele é muito forte ou seja seja modificar o código penal inserindo algo nele ou inserir uma lei com claro propósito de não inserir algo no código é por si só um debate muito importante e essa questão sempre vai à tona quando há debate parlamentar sobre a questão então esse é um primeiro ponto e o segundo quando tu colocasse aqui o texto da Butler que até eu já li entrevistas em que ela fala disso mas se tu tem artigo científico pode mandar que eu tenha interesse na discussão que eu trouxe aqui a partir do discurso do professor João dos Passos ele vai utilizar exemplos como esse então perceba a instigação ao suicídio é crime e é um mero ato de fala ou seja por quê? porque esse falar tem condições de fazer algo no mundo mesmo que não seja pela pessoa que fala então sim tem uma série de questões mas eu quis trazer a questão problematizando ela porque eu notei que depois eu vou te mandar esse artigo do professor João dos Passos é bem interessante eu notei que em nenhum momento ele toca em discurso político ele fala da marcha na maconha ele fala do aborto ele fala da instigação ao suicídio mas não fala de questões políticas ele literalmente omite essa questão porque efetivamente é uma questão sensível porque o ponto é o seguinte a constituição é um limite a esse discurso porque a constituição é a existência de um determinado pacto político então é nesse sentido que a roda gira então acho que é por isso que eu fiz questão de reforçar nessa perspectiva beleza? passando para a pergunta do Antônio acerca da motivação ideológica como funcionava antes e depois da lei de terrorismo essa sua pergunta é muito importante Antônio porque inclusive em um dos daqueles textos que eu coloquei nas referências eu tentei me debruçar especificamente sobre isso especificamente isso toca no artigo 20 da lei de segurança nacional como eu falei porque nesse artigo 20 da lei de segurança está expresso lá atos de terrorismo e agora a gente tem uma lei que tem a conduta de terrorismo a conduta do financiamento atividades terroristas e por aí vai o que que acontece na lei de terrorismo ainda que de modo muito complicado você tem a disposição de quais são essas motivações então você tem lá então uma das motivações para um ato terrorista é um motivo de ódio religioso então eu pertenço a determinado grupo religioso sou um fundamentalista tenho ódio a outro grupo religioso e por conta disso eu financio ou realizo atos que tenham como objetivo e daí o problema é causar terror e daí causar terror é muito aberto no qual isso acontece então sim a lei de terrorismo ela nesse sentido tem finalidades específicas ou seja ela não está protegendo diretamente ou exclusivamente o estado de direitos mas ela está protegendo determinadas condutas que podem ser realizadas nesse contexto então basta lá pegar o artigo 3º da lei de terrorismo e essas motivações estão todas lá inclusive é nesse sentido que deve ser interpretado então a lei de segurança nacional ela tem um cunho mais político um cunho que vai falar da questão da opinião política das modalidades de manifestação políticas terrorismo não é uma manifestação política ainda que isso é muito debatido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pegar os casos de tradição você vê isso sempre o terrorismo claro que no fundo ele é um ato político só que ele não é apenas um ato político ele é aquilo que vai se considerar um crime de bem jurídico complexo então ou seja não é apenas a política você tem vários bens jurídicos que são atacados com o terrorismo e daí se aplica a velha cláusula suíça do final do século XIX que é a cláusula da preponderância ou seja qual é o crime principal é a motivação política ou por exemplo uma bomba que destrói o pavilhão a bomba que destrói o pavilhão tende a ser mais importante do que a motivação política do agente e como isso causa temor e por isso a expressão terror na legislação então por isso você trata o crime essa forma mais violenta com devida preponderância mas o terrorismo ele é visto nesse contexto de complexidade então qual é a questão a questão é justamente o que eu coloquei o fato de nem ao menos o artigo 20 ter sido modificado ou retirado da lei de segurança nacional obriga que aquele que aplica a lei penal no caso aqui a justiça federal que é competente sempre vai ter que olhar caso a caso a motivação e isso é sempre um exercício muito complexo porque são sempre crimes de motivação complexa então não sei se eu consigo te responder completamente porque é muito fácil dizer que no final é caso a caso mas aqui efetivamente a resposta correta por conta da opção do legislador foi essa porque ele poderia ter tido a opção de revogar o artigo ou revogar parte do artigo para evitar essa conclusão e propositadamente não sei de nada eu já li a pergunta da Mariana também então eu vou acho que eu posso responder as duas perguntas em um segundo bloco vou começar com a pergunta do professor Raul sim você tem várias experiências de direito comparado que dialogam com o Brasil e o que é interessante de assinalar aqui que até a lei de 1953 a experiência jurídica anterior a experiência do Estado novo e mesmo a da primeira república do império o alinhamento da legislação penal brasileira com relação aos políticos era um alinhamento com a legislação europeia que tinha como uma grande preocupação uma tutela da soberania do Estado então basicamente quando se falava em segurança do Estado ou mesmo você vai ter ainda no Código Rouco do fascismo italiano a personalidade do Estado ou bens jurídicos que tenham esse tipo de identificação você está tutelando o Estado em si e a soberania estatal o fato do Estado ser soberano e ele mesmo por si só ter o direito de tutelar aqueles que vão contra ele e daí você tem isso tanto na tradição liberal quanto na tradição autoritária isso inclusive é estudado pela história do direito como um ponto de encontro um terreno de diálogo bastante importante porque não importa a concepção de Estado que você tinha você tinha essa ideia de que o Estado deveria ser defendido então os liberais por exemplo no final do século XIX se repete no Brasil nos anos 20 vão voltar à legislação contra os anarquistas porque os anarquistas são contra qualquer forma de organização de Estado então os anarquistas eram perseguidos pelos liberais e pelos conservadores no começo do século XX você vai ter os comunistas que por se apresentarem com uma organização internacional a famosa internacional comunista que tem índio e tudo então isso fazia com que você gerasse uma preocupação veja então existe a possibilidade de que a União Soviética colonize todo mundo então você tinha essa é a lógica que você tem no Estado Novo Brasileiro por exemplo mesmo que você já tenha o nome Segurança Nacional mas como eu falei Segurança Nacional era um nome qualquer era uma coisa indistinta não tem um significado penal preciso isso só vai mudar no final dos anos 40 quando a gente tem já na redemocratização o famoso caso do registro da cassação do registro do Partido Comunista onde ali ali é o último episódio em que a gente vai ter essa discussão dentro da segurança do Estado no sentido tradicional ali é uma ruptura porque a partir dali já em debate com a Escola Superior de Guerra que vai se formando e depois com a Lei de Segurança Nacional de 53 que assume uma nova ruptura a gente passa a olhar os Estados Unidos que tem lá o National Security Act de 1948 que já tem essa linguagem quem trata muito bem disso é o professor Arnold Alri porque ele vai dizer o seguinte a modificação de linguagem de significado de segurança nacional ganha corpo aqui e qual é o corpo? Segurança nacional deixa de ser segurança do Estado é a segurança da nação e nação é diferente de Estado no sentido que o Estado é um ente objetivo ele existe inclusive para fins específicos tem personalidade jurídica você vê as instituições mas a nação não a nação é a identidade cultural do povo isso é aquilo que a gente conhece desde o folkgeist do Sávind então você tem a ideia da língua comum da cultura comum inclusive uma cultura política que no caso brasileiro seria uma cultura liberal e que portanto não poderia aceitar essas manifestações como as manifestações socialistas e é nesse sentido que se desenvolve a doutrina de segurança nacional no Brasil até 1983 desde 1983 para frente aquilo que os juristas nas tentativas de reforma dos anos 80 até os anos 2000 estão olhando eles estão olhando o que acontece novamente de volta na Europa para se olhar para os Estados Unidos e tentam ver por exemplo os novos códigos penais que vão surgindo com uma linguagem mais democrática nesse sentido como também as leituras democratizantes de documentos autoritários por exemplo pegando o caso da Itália que semelhante ao Brasil mesmo após o fim do fascismo não revogou o código penal o código penal continua lá é o mesmo código penal de 1930 só se retiraram os artigos que falavam da proteção do partido fascista que era uma particularidade italiana mas o resto se coloca lá mas eles tentam dar uma aplicação democrática aquilo então se volta o olhar inclusive ali o contexto que eu citei o Ferraioli não foi por acaso porque o Ferraioli era um dos sujeitos que nos anos 80 estava fortemente preocupado em fazer uma leitura democrática dos crimes políticos na Itália após o período dos anos 70 e todos os problemas que tiveram não só na Itália como na Europa durante a Guerra Fria nesse sentido então você tem novamente um olhar para a Europa até que vem 2001 11 de setembro que a meninada estava nascendo mas imagino eu o professor Raoni eram os adolescentes acompanhando isso na televisão o professor Luiz César já era duro posso falar eu adolescente acompanho aquilo na televisão na escola alguém fala explodiu um prédio nos Estados Unidos ela só fala de aula tinha uma TV a gente liga e vê aquilo e aquilo mudou o mundo e daí novamente se passa a olhar aquilo que os Estados Unidos mas no final das contas aquilo que a gente tem na lei antiterrorismo ela é um fruto de um debate já muito maduro do que aconteceu inclusive na Europa após essa recepção da questão do terrorismo ou seja o debate que a gente tem na lei de 2016 no final das contas é o menor dos más porque ainda que seja complicado a gente ter uma uma legislação antiterrorismo com penas bastante severas se a gente olha inclusive a casuística e como no final das contas o caso da operação hashtag foi julgado a gente tem um balanço mínimo razoável claro que poderia ter algumas algumas questões corrigidas mas no contexto geral é aceitável agora o que não é aceitável como eu falei é justamente nós vivermos hoje no pior dos mundos que é termos uma lei de segurança nacional anacrônica e daí entra a pergunta da Mariana a Mariana perguntou o seguinte está ali no chat então a gente tem a experiência dessas leis sendo aplicadas contra a esquerda essa experiência histórica do Brasil em boa parte como eu falei ali no caso do Estado Novo tem a particularidade do integralismo mas especialmente a partir do momento que segurança nacional é segurança nacional no sentido forte do termo então sim a esquerda que é perseguida inclusive como eu falei em 2013 em BH muita gente foi indiciada durante a Copa das Confederações por conta de crimes contra a segurança nacional esses inquéritos ou foram arquivados ou as denúncias não foram feitas ou as denúncias não foram aceitas se não me engano nenhum caso chegou a ter que ser julgado então não teve nenhuma sentença de absolvição porque parou tudo antes então a pergunta é aplicar agora contra esses manifestantes tal qual o inquérito do STF que o professor Luiz César perguntou não seria uma forma de legitimar a exceção em parte sim porque se você diz que a lei está ali e a lei pode ser aplicada é isso mas como eu falei fora da oportunidade de aplicar a lei quando efetivamente você tem todos os requisitos técnicos e depois provas que comprovem os fatos fora disso a única possibilidade que eu vislumbro no momento seria alguém ingressar com uma DPS tal qual foi feito com a lei de imprensa e pedir a declaração da inconstitucionalidade da lei só que como eu falei me parece que a lei de segurança nacional ela é muito mais complexa do que a lei de imprensa porque você não tem claramente muitas as tutelas muitas as tutelas da lei de segurança nacional são tutelas muito específicas e quais são essas tutelas muito específicas aquela parte da lei de segurança nacional que são ali os primeiros artigos do nono ao décimo quarto por aí onde você tem aquilo que a doutrina tradicionalmente classifica contra crimes contra segurança externa de Estado ou seja a espionagem a colaboração com o Estado estrangeiro a tentativa de desintegrar território coisas que são muito graves ou seja ali são crimes efetivamente contra o Estado e não crimes contra um governo ou contra uma doutrina política que é a distinção que a doutrina também já há mais de século faz entre crime de Estado e crime político o crime contra o Estado é o crime que atenta contra a pessoa jurídica do Estado ou contra concretamente a sua existência a integralidade do território é o caso claro ou os crimes políticos que são essas manifestações só que como a gente entende Estado como Estado de Direito Estado Democrático de Direito constitucionalmente historicamente localizado a partir de 1988 fica um pouco complicado então a ver ao menos assim é raramente você encontra na verdade é muito difícil encontrar uma negação de aplicação à lei de segurança nacional porque ela é inconstitucional em controle difuso por exemplo se alguém encontrar um desses casos me interessaria olhar não eu não aplico à lei de segurança nacional porque via controle difuso eu digo que ela é inconstitucional e portanto eu aplico o determinado crime do código penal talvez nesse caso agora das manifestações eu penso que essa seja uma possibilidade uma desclassificação do crime contra a segurança nacional para os crimes do código penal como uma tentativa de fazer uma leitura atravessada mas não imagino que isso seja feito com uma declaração em controle difuso acho improvável que aconteça e o controle concentrado como eu falei está por acontecer e se acontecer terá uma ação bastante complexa porque imagino que especialmente nesse atual momento o STF queira resguardar a si mesmo é algum tipo de tutela porque simplesmente eliminar a lei significa não apenas você deixar tanto esquerda ou direita submetidas à possibilidade de serem processadas por crimes de opinião numa aplicação trouxa flexível inadequada com o Estado democrático de direito mas você também coloca sob risco todos os poderes da União então hoje ali é o STF é o Congresso Nacional imaginamos que isso possa vir a complicar as coisas um pouco mais para frente não duvide que eventualmente se tem que utilizar como tese de defesa que as manifestações são feitas no domingo e que portanto nem o STF nem a Câmara estão funcionando naquele dia mas os poderes da União não são digamos reparações burocráticas que você fecha na sexta e abre na segunda são poderes de Estado que estão permanentemente em funcionamento não sei se responde eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para mim pelo professor Raoni que como falou é um amigo as circunstâncias dos destinos fez com que nós pudéssemos nos encontrar por eu ter ido embora de Uberlândia talvez quando eu tivesse ido embora de Uberlândia o encontro não teria acontecido tão cedo e talvez não tivesse sido tão profícuo então são algumas coisas que a vida acaba proporcionando para a gente sobre o que aconteceu na reunião é interessante porque é justamente isso que se coloca são as possibilidades de se discutir um tema como esse então é interessante perceber que o tema é quente para todos de todos os lados quando você quer impedir que um discurso seja feito já que a gente falou ali bastante dos atos de fala tem um pouco a ver com isso tem um pouco a ver com que discurso pode ser dito e como pode ser dito mas nosso lugar de fala é um lugar de fala até infelizmente muito limitado que é o da academia então a gente tem um poder de alcance muito curto mas que pensando na formação dos estudantes que é o objetivo principal dessa discussão que a gente possa trazer a possibilidade de um debate mais largo aprendi bastante especialmente com as perguntas agradeço bastante são questões que me interessam e que eventualmente a gente pode aprofundar no debate como eu falei eu disponibilizei os textos do professor Raoni os slides também se for o caso podem ser disponibilizados eu já passei para eles também para mim quanto mais a gente debater esse tema que é um tema que eu continuo estudando tanto melhor então podem mandar e-mail também quem tem interesse da minha parte era isso professor Raoni muito obrigado agradecer também o Antônio que coordenou os trabalhos o professor Luiz César que honrou com a presença é sempre bom debater com ele e precisando o PED Direito UF que também continua disponível para vocês a gente pode começar a pensar para frente algumas parcerias era isso obrigado boa noite até a próxima para o PED Direito UF